Fala Carlão, desta tarde, segunda-feira, dia 31, último dia do mês de agosto, está aqui em Uberlândia na Convenção Nacional do Celefone. O presidente Gilmar Ludar tem um convidado de muita honra aqui para nós, que acaba de anunciar que a próxima década será a década da pecuária. E eu queria que o senhor repetisse isso para todo mundo aqui, ao vivo, neste Fala Carlão. Fala Carlão, e acredite, com toda essa crise, a década será a década da pecuária. Pois é. Gilmar, você esperava isso? Eu era muito mais sepultiante. Pois é, esse é o CENEPOL dando o pontapé inicial na década da pecuária. E é por isso que, esta noite, nós vamos lançar a revista do CENEPOL numa parceria entre a Associação Brasileira e o Grupo Público. E o Fala Carlão, com estas duas autoridades, vai ficando por aqui.